Música Chegamos aqui na lagoa E aí, Dioneira? Preparado pra pôr? Top, preparado Olha o sol Olha o solzão Um pra cada um, hein? Pra cada um A temperatura hoje é 31 graus Vamos ver como é que vai ser Vira da lagoa, bonita pra caramba Local, show de bola Vamos descer as coisas aqui Preparar pra largada Pegar o kit E largar pro 100 km PSL Simbora! Música Já estamos aqui no aquecimento Meu parceiro de hoje Vamos lá Bom, agradecer a todos os atletas aí A galera que vem de fora Que ninguém vai e volta sem acontecer nada de mal, vamos lá Pai nosso que estás no céu Largo 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 Tchau, tchau. 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 Cuidado na descida, hein? Ascalho. Tchau. 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 Aí fica difícil, sabe? Na subida... Descida é desse tamanho, velho. É ramo ali, é ramo ali. É ramo ali. É ramo ali. Tchau. 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 Vamos lá. Passando a galera que acertou o caminho. Ué, errou o caminho, Marcone? Foi. Vou botar uma marcação aqui da Cine, com a Cine. Vou apoiar a moda em frente. Estou acertando só um acerto. Errou o caminho ali, velho. Estava liderando. Quer dar as pernas aí também? Deixa eu dar mais igual. Valeu. Valeu. Falou, Marcone. Vou botar uma marcação. Voltou, voltou. 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 Bora! Já quei a torreja? Já quei! O que é isso? Só os dois, vou só dar um gole aqui, não dá aí A máquina menina, agora pensa, bora? Segura esse aqui melhor Tá, precisamos Agora é o que nós fiz Aqui é onde a gente foi, né? É Muito bom Tá bonita? Tem aqui Alta 30km, né? Isso Tem aqui 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 T MS Tem aqui Tem ali Tem ali Tem ali E Tem ali Tem ali Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Demorou, mas chegou. Vamos lá. 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 Para Ani Aqui tem uma mata, uma refrescada Depois de 100km essa subida nas pernas Relaxa não, mantém o foco, mantém o foco A chegada é aqui? Valeu, valeu, obrigado Valeu, mano Valeu O final deu certo Campeão geral Valeu Ani Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, obrigado Obrigado Marconi, errou e voltou Foi a prova de recuperação No quilômetro 50 a gente conseguiu abrir uma fuga Mas aí a gente pegou pro lado errado Descemos a terra, chegamos na fazenda Não tinha saída Aí voltamos e conseguimos buscar no quilômetro 85 mais ou menos O superação é 100km Aí, uma salva de novo, campeão aqui Marconi, ganho, ganho Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Parabéns Valeu 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 Vem 60 anos Quinto lugar Já tá lá Arthur e Jonathan Quinto lugar Arthur Carlinhos tá te esperando Vai perder o pódio Vai perder o pódio, Arthur Gabriel e Eduardo Vai perder o pódio Gabriel e Eduardo Vai perder o pódio Vamos lá, vamos lá Enrique 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 Rafael Rafael Vem E Hora para o pódio Da chamada É uma honra ver o Rony 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 no pódio com o Luizinho viu E aí, pega a medalha aqui do meu preto, hein? Tá bonito, hein? Aí, gente, é esse, hein? Tropeão da Gera... E aí, Pedrão, é nóis! A premiação de dinheiro, a cultura, dona da Bahia Bonita, vai dar a premiação de dinheiro pro Ricardinho e Lerney. Ó que cê tá aí, ó. E aí, ó, segura! Olha lá, dá um segredo! E aí, ó... 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri